A guerra no Oriente Médio toma outra proporção e Israel tem a sua maior vitória desde o início do conflito com Hamas. O líder do Hamas foi morto e o número 2 do Hezbollah também foi morto pelo exército de Israel com ataques com bombardeios que foram feitos um no Irã e o outro em Beirute, no Líbano. Nós vamos falar sobre essa escalada e sobre também o posicionamento do governo brasileiro. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi lá recebido com honras no Irã junto com o líder do Hamas que foi morto no mesmo dia que se encontrou com o Geraldo Alckmin, também com representantes do Hezbollah e além de tudo isso, a morte de líderes terroristas foi condenada pelo governo brasileiro que mais uma vez se posiciona do lado errado da história e esse conflito ganha proporções ainda maiores agora que se desenha uma guerra aberta contra o Irã que diferente do Hamas, diferente do Hezbollah, não é um movimento terrorista, não é algo tão fraco quanto um movimento é um Estado constituído e inclusive com o potencial de ter uma bomba atômica, um Estado terrorista que utiliza esses movimentos como o Hamas, o Hezbollah e os Hutis como seus próxis, como seus braços para cometer seus atentados contra o Estado de Israel mas o Irã já promete retaliação, tudo isso em contexto de eleições americanas em que o debate sobre o financiamento para o Estado de Israel manter as suas defesas é central nas eleições presidenciais, o principal aliado de Israel, vamos lembrar, são os Estados Unidos da América nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like para fortalecer o canal lembrando que nós estamos com o curso Segredos da Escrita para você que quer escrever, para você que quer ler com clareza, quer absorver bem o conteúdo dos livros que você lê todo esse conhecimento também é uma vantagem competitiva no nosso país saber ler e escrever bem é algo que faz você se destacar em relação a outras pessoas então se você quiser fazer parte desse curso do Segredos da Escrita que está muito bem feito eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser participar pois muito bem, o número 02 do Hezbollah foi morto pelo Estado de Israel assim como o número 1, o líder do Hamas também por um bombardeio que aconteceu no Irã vamos lembrar, num histórico muito recente, mandaram um assessor qualquer para a posse do Milley da Argentina, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil tem uma importância diplomática, tem uma importância geopolítica, tem uma importância econômica para o nosso país e ainda assim não foram prestigiados sequer com o ministro de Estado na posse de Javier Milley mas, na recepção do Irã, nós enviamos o nosso vice-presidente da República de um Estado terrorista, de um Estado que viola absolutamente todos os direitos humanos de uma ditadura que persegue, mata, tortura em que mulheres não têm direitos, gays não têm direitos todas as ditas minorias que as esquerdas dizem da boca para fora defender não possuem direito algum no Irã, são neros objetos e justamente por isso deveriam ter o repúdio de toda a esquerda que diz defender os direitos humanos mas não foi isso que aconteceu e pelo contrário, o governo brasileiro se posicionou ao lado dos terroristas veja só, governo Lula condena ataque que matou o líder do, aspas, partido Hezbollah o grupo terrorista foi responsável pelo ataque que matou 12 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 16 anos e feriu outras dezenas em um campo de futebol nas colinas de Golã um dia após o vice-presidente Giraldo Alckmin se sentar ao lado do vice-líder do Hezbollah general Nain Asen, na posse do presidente do Irã o governo Lula condenou o ataque aéreo de Israel em Beirute, capital do Líbano que matou Fuad Sukur, comandante do Hezbollah, na terça-feira, dia 30 de julho em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores de Mauro Vieira chamou o grupo terrorista libanês de partido o governo brasileiro condena um ataque aéreo conduzido por Israel ontem em área residencial de Beirute o Brasil acompanha com extrema preocupação a escalada de hostilidades entre Israel e o braço armado do partido libanês Hezbollah o Hezbollah não é um partido político que tem um braço armado primeiro que já é muito esquisito um partido político ter um braço armado quem possui braço armado é Estado os partidos disputam o poder de um Estado democrático de direito e aí, uma vez que estão no controle desta nação eles comandam as forças armadas desta nação mas os próprios partidos políticos não possuem braços armados mesmo porque o partido político existe para disputar o poder na política se fosse para disputar na barbárie, para disputar na guerra não precisa de política a política vem substituir a guerra e se o partido político tem braço armado significa que a disputa pelo poder não é democrática não ocorre dentro do campo da política então, na minha avaliação, é uma contradição em termos você falar de um partido político que possui braço armado é um grupo terrorista e um grupo terrorista que matou crianças em bombardeio, acabado de matar crianças num bombardeio que inclusive, quem me acompanha no Instagram viu e eu postei a minha solidariedade a esses jovens, adolescentes, as crianças que foram assassinadas brutalmente pelo Hezbollah que não é um partido político, é um grupo terrorista a continuidade do ciclo de ataques e retaliações leva a espiral de violência e agressões com danos cada vez maiores sobretudo as populações civis dos dois países desse modo, exorta as autoridades israelenses e o Hezbollah a se absterem de ações que possam vir a expandir o conflito com consequências imprevisíveis para a estabilidade do Oriente Médio e a segurança internacional veja só, imagine vocês que algum país vizinho, nós Uruguai, Paraguai, Chile bombardeie um campinho de futebol aqui no Brasil e mata crianças e adolescentes você, como cidadão brasileiro não exigiria do Estado brasileiro uma retaliação armada não contra a população do país que nos atacou e que matou civis inocentes mas contra os militares e contra os líderes políticos e os líderes armados do grupo terrorista ou do país responsável por citar crianças no campinho de futebol aqui no Brasil é óbvio que a maioria esmagadora da população brasileira defenderia uma resposta armada porque é isso que os países fazem quando são atacados justamente para mostrar que ataques, principalmente a sua população civil não saem impunes e por quê? para evitar ataques futuros para mostrar, olha, se vocês nos atacarem a reação vai ser grande a reação vai ser grande não vale a pena nos atacar não vale a pena ferir, matar os nossos civis não vale a pena entrar em conflito com o nosso país é uma coisa que a comunidade judaica no Brasil fala muito o Estado de Israel é o único Estado que precisa se defender na hora de utilizar o seu direito de defesa ou seja, é o único que precisa pedir desculpa na hora de se defender justificar o seu direito de defesa qualquer outra nação soberana quando atacada a comunidade internacional considera legítima a sua reação com exceção do Estado de Israel que já possui mais notas de repúdio e sanções por parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU do que o regime do Maduro que agora, recentemente, roubou as eleições fraudou as urnas e foi endossado pelo Lula que é outro país, Coreia do Norte é uma ditadura totalitária mais do que autoritária é a que controla todas as esferas da sociedade e mais uma vez o Brasil se posicionando do lado errado da história finaliza a nota aqui o governo brasileiro apela a comunidade internacional para que se valha de todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter imediatamente o agravamento do conflito mais uma coisa da boca para fora quer que o conflito acabe? é muito simples fala para o Líbano entregar todos os líderes do Hezbollah fala para os líderes do Hamas que ainda sobrevivem se entregarem e devolverem os reféns tem um parente uma mãe, um pai, um filho, um irmão seu que foi sequestrado por um grupo terrorista você defenderia que a ação militar do seu país parasse antes que primeiro devolvessem o seu pai, sua mãe, o seu filho que foi sequestrado? segundo parasse a ação militar antes que esse grupo terrorista que sequestrou o seu familiar fosse exterminado para que nunca sequestre mais ninguém do seu país? obviamente que não então quer que o conflito não se agrave? é muito simples que se devolva os reféns que se entregue as lideranças dos movimentos terroristas essa é a solução para o conflito acabar e para a gente voltar a ter paz no Oriente Médio isso vai acontecer? não vai porque tem um jogo de poder no qual o Brasil está ficando do lado errado da história em que o Irã financia e apoia esses movimentos terroristas cumprindo a agenda e auxiliando e sendo aliado estratégico da China e da Rússia que tem interesses em disputas territoriais em outros locais mas que apoiam o Irã por causa do posicionamento estratégico do Irã no Oriente Médio em contraposição aos Estados Unidos e à Europa então isso não vai acontecer e o Brasil sabe disso nossos diplomatas são inteligentes não tem como alegar ingenuidade é má fé é adesão a uma política internacional é adesão a um jogo geopolítico maligno que está sendo feito essa adesão que está sendo feita por parte do nosso governo e infelizmente infelizmente um posicionamento que vai ficar marcado na história e que vai manchar a imagem da diplomacia brasileira em contraposição ao que hoje acredita a maioria esmagadora dos brasileiros ao posicionamento do povo brasileiro fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no judiciário no executivo no legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os documentários